Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês sabe o que? O que você pode fazer com muita, muita, muita sobra de tecido Eu já fiz dois passapassos, já fiz agora o terceiro passapassos com o mesmo tecido e ainda tenho mais tecido Lembra desse aqui, ó? Que foram os vídeos que estão aí pra trás, lembra? Então, eu fiz um outro tapete com este mesmo tecido aqui, que é uma lycra, um tipo de lycra que eu não conheço Eu não entendo nada de lycra, gente, eu entendo de tricoline, agora lycra, não entendo nada Então, eu vou mostrar pra vocês como é que pode fazer um outro modelo de tapete Eu já fiz uma almofada assim, toda de biquíni Quer aprender? Quer saber como é que é? Então, vem! Bom dia, pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Aquele é igual de galáxia apresentando pra mais um passo a passo! Vem! Novamente, aquela lycra, ó! Já fiz dois vídeos mostrando pra vocês tipos de tapete pra fazer Tá? Ainda tem muita lycra, ó! Vou ter que usar muita imaginação pra ver se eu fecho com isso tudo aqui, ó! Tá? Então, o que que eu fiz? Gente, cortei olhômetro Eu pensei em fazer tapete de biquinho, né? Mas do biquinho tradicional que eu faço, que é cortar um quadrado E desse quadrado você vai dobrando até formar um triângulo Aqui não daria, porque o tecido é muito grosso Ficaria uma coisa muito cheia E pra costurar na máquina que não fosse máquina industrial fica difícil Então, o que que eu fiz? Eu fiz um retângulo Olha só! Eu peguei um retângulo Simular aqui pra vocês, ó! Cortei um retângulo Mais ou menos 6 centímetros de largura Tem que tá reto, tá gente? Uma das partes tem que tá reta E peguei e fiz isso aqui, ó! Dobrei Dessa dobra aqui, eu vim e passei a máquina aqui no ponto de zigue-zague, ó! Que é isso aqui que eu fiz Tá? Fui fazendo em todos eles Então, eu fui cortando, ó! 6 centímetros mais ou menos de largura Fui dobrando e fui passando na máquina Um a um, ó! Fechando Agora, eu vou montar os meus biquinhos Aqui tem 120 biquinhos Não sei se vou usar mais do que isso Não tenho a mínima ideia Tá? Cortei aqui, ó! Um brim Esse brim, ele tem 59 Por 38 Gente, eu não faço nada com medida certa não, tá? Eu vou fazendo tudo nas coxas mesmo Eu vejo um pedaço e corto Não tem esse negócio não Ah, tem padrão, tem isso Tem aquilo comigo Não tem padrão de nada, não Vou pregar esse aqui, gente, ó! Primeiro tem que soltar isso aqui, né? Se não soltar, não tá dando certo, né? Ó! Eu só não sei se eu vou pregar assim Ó! Assim Aí vou pegar aqui, ó! E passar a máquina aqui Depois eu venho com outra fileira Ó! E vou colocar aqui pra tampar o buraco Que supostamente vai aparecer aqui em cima Então eles são intercalados Eu acho que eu vou fazer assim Porque vai ficar Vou fazer daqui pra lá Por quê? Porque vai ficar melhor do que passar isso tudo aqui assim, ó! Embaixo da máquina Né? Que isso aqui vai ter que correr pra cá Ou vai ter que correr pra cá Essas coisas eu vou pensando na hora, gente, ó! Não tenho a mínima ideia como é que vai ficar isso não, hein? Aqui Ó! Colocando aqui Se vocês quiserem colocar com esse lado aqui Pro outro lado, também pode O lado aqui, ó! Não interessa Ó! Pode colocar assim Não tem problema nenhum Gente Gente, tô fazendo isso aqui agora, tá? Não tem uma técnica pra fazer isso não Ó! Vou fazer com os biquinhos intercalados Que eu acho que vai ficar melhor Um aqui Aí vem aqui, ó! Onde é que tem o branco aqui, ó! Coloco, ó! Pra fechar Essa parte aqui de cima Tá? Um E vou passando uma costura reta aqui, ó! Isso até lá embaixo Bem, então, o que que eu resolvi fazer aqui? Primeiro passei um zigue-zague, tá? Esse tecido, brim Desfia muito Então, passei um zigue-zague aqui Porque eu vou trabalhar com ele várias vezes Vai pra máquina, bota, 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 tira, bota, tira Então, pra ficar um acabamento bacana Eu fiz um zigue-zague na beirada Tá? Vou colocar aqui agora Prendendo com alfinete A primeira coluna Porque da primeira coluna em diante A gente já tem a base Então, a gente já vai fazendo Diretamente Ó! Comecei bem aqui na beirada Que eu vou ajeitar daqui até lá Pra ver quantos vão caber aqui em cima A partir dessa linha A gente vai fazendo as outras linhas Como não tá Milimetricamente cortado Então, um pode ser maior que o outro Por isso, nós vamos ter que usar O bom senso aqui, né? Pra ver se um vai ficar certinho Porque o certo aqui Essa fileira aqui fica certa, tá? Essa aqui de baixo não Mas essa aqui de cima Essa fileira de cima ficando certinha Não vai ter problema Ó! Vamos ver aqui Se essa fileira vai ficar certa É o olhômetro, gente Não tem nada mais do que olhômetro não Ó! Porque a outra fileira, gente Vai vir aqui, ó Você vai ter que tampar Você vai ter que tampar esses buracos aqui Que ficaram Então vai vir aqui Tá? Depois que você fez essa fileira Ó! Você vai vir com outra fileira Que vai pegar nessa distância aqui, ó Aqui Boleza, né, gente? Só dou pra vocês Mamão com açúcar, ó Vou passar essa fileira aqui na máquina A linha de baixo, gente Vou colocar cinza Aqui de cima Azul E vou vir fazendo Essas fileiras todinhas Pronto, turma Passei Aqui, ó Agora eu vou vir com essa fileira aqui, ó Tampando esses buracos que tem aqui, ó Lourinho tá danado hoje, gente Olha Tá que tá Ó Gente, só tô fazendo assim pra vocês Pra vocês poderem ver como é que faz Mas eu vou fazer isso direto na máquina, tá? Ó Fechou aqui Vem, então Passa um pé de máquina aqui Fez esse, gente Passa pra outra A outra vai aonde? Aonde tava essa aqui, ó Não vem aqui? Agora essa aqui vem aqui, ó Tá? Ó Aí essa aqui vem na distância dessa aqui Porque a outra vai vir tampando aqui, ó Viu? Então vamos lá Vou fazer tudo isso aqui Gente, não deixe de compartilhar Vamos ver como é que ele tá ficando, ó Os lados Tá torto também Como é um retângulo, né? Porque é uma faixa Então o que que eu faço pra saber o tamanho? Eu venho aqui e faço essa dobra aqui, ó Fiz essa dobra aqui Chego aqui do lado de cá, ó Marco aqui onde é que eu tenho que cortar E corto, ó Então eu já tenho o tamanho Pego outros pedaços aqui, ó Coloco aqui embaixo Tá vendo, gente? Não é uma coisa milimétrica, não, ó E esses pedacinhos eu tô guardando Sei lá se eu vou precisar depois, ó Coloco aqui, ó Porque não precisa ser uma coisa Muito certinha Esse tecido ele não desfia Então não tem grandes problemas Eu só tô Só vou passar uma costura de zigue-zague no meio Porque ele fica difícil de dobrar Né? Quando você fizer assim pra passar na máquina Ele fica difícil de dobrar Então o que que eu faço? Eu pego e já passo uma costura nele no meio, ó Aí ele já fica um triângulo certo Viu como é que eu fiz? De um pedaço doido, ó Fiz as linhas de 6 centímetros Cortei Fiz a dobra Ó Fiz a dobra Tirei o tamanho aqui, ó O tamanho é esse aqui Ó E corto Moleza, né, gente? Tá? Então agora eu vou fazer mais uns pedaços Pra terminar aqui, ó E depois vocês vão ver isso pronto Tá bom? Bem, então eu parei aqui, ó Tá vendo? Vou colocar agora o último pedaço aqui, ó Fechar aqui E vou colocar aqui intercalado esses aqui Primeiro Aí depois eu vou colocar um nessa ponta aqui, ó Aqui E um nessa ponta aqui Aí fecho Fecho a parte aqui embaixo Fechei tudo Não fechei, gente? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou aparar De acordo com a lateral aqui, ó Vou cortar aqui, ó De acordo Com o meu tecido Que eu coloquei aqui embaixo, ó Tá? Porque aqui Nós vamos fazer um acabamento É chatinho de cortar Principalmente isso aqui Porque é malha Ó Cortar de um lado Cortar de embaixo Cortar os outros dois lados Pra fazer o acabamento Esse aqui de cima não, tá, gente? Esse aqui de cima não Você cortar aqui vai tirar o bico do negócio Só esses que estão aqui, ó As duas laterais e a parte de baixo Turma, quem quiser a minha calculadora É só acessar aí Que vocês já vão aprender A colocar preço no seu artesanato, tá? Entre em contato comigo Pelo telefone que tá aí embaixo Pronto, gente Feito isso O que que você vai fazer? Ou você faz Um acabamento Com uma tira De tecido, ó Ou você faz com viés Você que sabe O que que você vai fazer, ó Você vai pegar aqui Uma tira Não precisa, gente Fazer canto mitrado Que ninguém vai ver esses cantos, não Você vai pegar uma tira aqui, ó De mais ou menos 4 centímetros Essa aqui tem 5, tá? Mas vamos dizer aqui, ó 4 centímetros Direito com direito Você vai passar aqui, ó Um pé de máquina Ó Tô simulando aqui Um pé de máquina Na sua tira Passou aqui Você vai virar pra lá Ó Vai virar pra cá Vai dar uma dobra E vai finalizar, gente Aqui, ó Ó E vai finalizar aqui Bota 4, não Bota É, esse aqui tem 5 Bota 5 centímetros Vai ficar mais bonito Ó E vai finalizar aqui Passando um ponto aqui Eu costumo passar Zig-zag Tá? Aí você vai colocar Uma faixa do lado de cá Uma faixa do lado de cá E uma faixa aqui embaixo Aqui em cima, gente Não precisa Ó Por quê? Porque ele tampa Mas se você quiser colocar Faz uma bem estreitazinha E bota aqui, ó Tá? Porque aqui não vai ter Essa espessura que tem aqui Então você faz aqui Uma estreita E coloca aqui em cima Tá bom? Bem, então, ó Preguei Coloquei uma faixa azul 5 centímetros de largura Tá? Agora eu vou virar Ó Virei Vou dobrar aqui, ó E dobrar mais uma vez Esse aqui vai ser O meu acabamento Ó Quem não tiver Esses grampinhos, gente Faz com alfinete Ou pode bater no ferro também Você que sabe Ó E vamos passar Vamos passar aqui A costura aqui Pra segurar Eu costumo passar, gente O zig-zag Gosto muito do zig-zag Porque ele dá um acabamento Na peça Em vez do ponto reto Ó Aqui você vai finalizar Ó Você pode colocar Isso aqui tudo pra dentro Ó Você pode colocar Deixa eu tirar aqui Esses fiapos todos Aqui tá Uma festa aqui De fiapos, ó Ó Você pode vir aqui E colocar tudo pra dentro Aqui, ó E virar E faz o fechamento aqui, ó Ou você pode deixar Aberto aqui E finalizar com o que vai vir aqui, ó Porque aqui não vai entrar outro Essa aqui é a parte de baixo Vai entrar outro Então você corta a rente aqui E vai vir com esse aqui Que você vai finalizar, ó Que tá rente, ó Você vai pregar ele aqui Ó E vai finalizar ele aqui Ó Tá? Aí é com você Se você vai finalizar aqui Depois passar outro Mas a técnica é essa, ó E passar aqui agora O pontinho de zague-zague Tá achando grosso? Pode diminuir, gente É só dobrar mais aqui, ó Eu cortei com cinco Vocês podem cortar com quatro Se vocês quiserem aqui O acabamento Um pouco mais estreito Ó É só vocês diminuírem aqui, ó Aqui em cima Aqui em cima A mesma coisa Se você for passar Um acabamento aqui Deixa aqui sem fazer acabamento Tá? Se você for botar um acabamento aqui Se não for colocar Faz o acabamento aqui Certinho Ó Pra dentro Ó Tá? Então eu vou terminar isso aqui Já mostro prontinho pra vocês Terminei, minha turma Mas antes de mais nada Quero mostrar pra vocês Que tão aí Sem fazer nada Tão tristinha Tão deprimida Vamos fazer tapete Vamos fazer trabalhos Com o ateliê Cláudio Velasco Então pra isso Você precisa Sabe de quê? Ó Dos meus moldes, gente Olha Peça os meus moldes E vocês vão fazer Trabalhos lindos E maravilhosos É só acessar o link Aqui Link não, né? Porque eu não fiz link não Agora é diretamente comigo Acessa aqui embaixo E vocês vão falar Comigo E vão pedir os moldes Pra vocês E vocês vão fazer Peças lindas e maravilhosas É isso aí Tá bom? Se você já fez A peça linda e maravilhosa E quer dar preço Na sua mercadoria Eu tenho a sua opção pra você Eu fiz Desenvolvi uma calculadora De acordo com a nossa necessidade De dar preço No nosso material Então Quer saber como é? Então Acessa aqui embaixo O link Que vai te remeter Pro passo a passo De como você vai dar preço Na sua mercadoria E se te interessar Acessa meu telefone Aqui embaixo Fala comigo E você adquire A minha calculadora De artesanato Então Quer dar preço Nas suas peças? A chance é essa Veja aqui E faz Ok? Então Vamos aos beijinhos Que agora eu quero dar Uns beijinhos Bem gostosos E calorosos Pro meu povo Vamos? Hoje os beijinhos Vão para Ó Célia São Luís Que você está falando E o estado Se for Lá de fora Coloca também Adoro ser internacional Você não gosta não? Então Vamos ao que interessa Agora Como é que ficou O meu tapete De beijinhos Então ficou Posto tudo Isso aqui Já está postado Lá Não tem qual Você não sabia não? Agora Vamos despedir de vocês Com um beijão Lindo no coração De todos vocês Então pude Pois é Vão